Uma pessoa morreu e outra foi levada ao hospital após um tiroteio no Núcleo Rural Monjolo. A polícia agora está investigando e também tenta achar os autores do crime. Na noite do último sábado, dia 12 de outubro, na Avenida Monjolo, à altura da quadra 309, Recanto das Emas, elementos não identificados efetuaram disparos contra um grupo de amigos, atingindo fatalmente um cidadão de 36 anos, que já possuía passagens por violência doméstica em conformidade com a Lei Maria da Penha, e atingindo um outro cidadão de 38 anos, que tem várias passagens criminais, especialmente por crimes de furto. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de acerto de contas, dadas as investigações preliminares feitas no local, e pedimos à população de bem, a quem tiver alguma informação que possa nos ajudar a esclarecer esse crime, as suas circunstâncias, motivação e autoria, que, por gentileza, faça contato através do 197, Diz que denunça a Polícia Civil, onde nós garantimos o sigilo e o anonimato do denunciante.